É rapaziada, o PSG tá quase fechando o negócio com o Real Madrid sobre o Mbappé, né? Olha só, nossa, é esquisito gravar um vídeo sem óculos aqui pra vocês, né? Enfim, pessoal, saiu até no Globo aqui, né? Olha só, PSG e Real Madrid acertam transferência de Mbappé, mais de 335 milhões travam o fim da negociação. Então, assim, não tá confirmado ainda, mas é um negócio muito encaminhado, né? Já saiu no El Tiringuito, no PSG Community, no The Sun, é uma parada realmente já praticamente certa, né? Olha só, o Real Madrid oferece aqui 624 milhões pelo jogador e o PSG espera obter pelo menos 1 bilhão com a venda do Mbappé. É óbvio que eles não iam deixar o Mbappé sair de graça, né, cara? É claro que eles vão tentar adquirir aí 1 bilhão, 1 bilhão faz diferença, né, cara? Vamos dar uma olhada aqui, cara, no que a mídia francesa tá falando dessa história, porque vai sobrar só o Neymar lá, né? Só o Neymar que vai continuar lá no PSG. Perdeu Messi, economiquement, sportivement, vous dites, ce n'est pas grave, on verra qui sera le passeur. Non, mais n'est pas sûr que... Mais si, non, mais attends, un moment donné, on ne peut nous mettre pas ces mots à la roue. Certains journalistes, mais pas ici, certains journalistes... Non, mais pas ici, il n'y a personne ici qui a dit Messi. Non, mais qui le pense, c'est pas ça. Cervez-vous, j'en termine, je t'attaque pas. Certains journalistes, Neymar, on ne sait pas où il va aller. Mbappé, eles precisam para fazer um grande parcours, guardar o título, talvez flamber em Liga dos Champions, imagine que, com ele, eles têm mais mais de chance, não precisa passar ao travers, e eu o que me faz mal, eu digo, é que eu entendia sem arrêt Mbappé, 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 o plano, o plano, e tudo se escrava, é a-t-se que o cara se faz mal, eles têm tudo feito para Mbappé, e isso durou um ano e meio, com um fiasco em 8ª de final, com Bayern de Munique, tudo, s'il vous plaît. Quê? E três, c'était melhor. Há 3 anos, mas c'est um fiasco. Non, c'est une realidade, se tu tailles... É impressionante como Mbappé está deixando a mídia francesa totalmente perdida da vida, né cara? Sem saber o que fazer, mano. Se tu tailles... C'est pas Mbappé fiasco, c'est projet de auto, c'est pas Mbappé fiasco, c'est... Bah oui, c'est... Est-ce que j'ai dit Mbappé, G, c'est un fiasco, leur projet? Eu penso que eles ouvram vraiment a porta, e a um côté, c'est 200 milhões, os outros proposam 120, est-ce qu'il n'y a pas, peut-être, quelque chose entre os dois, plus tôt vers les 200 ou les 120 peut-être à trouver. Moi, je pense que quand t'es le PSG et que t'es la surface financière du PSG, quand tu veux retenir un joueur, tu peux le faire. Et il l'avait fait, par exemple, pour Neymar, où il avait dit globalement c'est invendable. Ou alors, tu fais une communication, tu dis c'est invendable, comme Leonardo l'avait fait à l'époque, ou soit tu mets un tarif vraiment prohibitif. 200 millions d'euros aujourd'hui sur le marché des transferts actuels, c'est pas prohibitif pour des clubs comme Mbappé et pour L'Oréal. C'est pas prohibitif, c'est pas genre... 200 millions pour un an, j'ai jamais vu ça. Non, mais j'ai jamais vu ça. Il y a plein de trucs qu'on a jamais vu dans le foot qui sont passés les dernières semaines. Hasard, la dernière année de contrat de Chelsea ? 100 millions, on est d'accord. Moi, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins dans ce momentum-là, de Réal, d'autant que leur équipe a aussi évolué. Il y a Vinicius qui a émergé, peuvent très bien faire encore un an. Oui. Ils ont plus besoin d'un neuf de métier. Oui, mais pour l'instant, Antoine, tu peux le choper gratos dans six mois. Non, mais je pense que c'est aussi une façon pour les clubs. Non, mais c'est une façon pour les clubs aussi. Non, mais attend, c'est sa destination naturelle. Même Guardiola l'a dit l'autre jour. Non, mais sincèrement, il ne va pas leur faire deux fois la même musique aujourd'hui. Ou il a pris sa décision. Ah, bien sûr. Tu peux avoir, pourquoi pas, une off de Liverpool, City. Le Real peut avoir peur demain. S'ils ne le font pas tout de suite, qu'au mois de janvier, il rechange ses plans, et qu'il les plante une deuxième fois, qu'il leur met une grosse carotte encore au Real Madrid. Là, je ne le pense pas. Non, mais je ne le pense pas. Mesmo que não cheguem num acordo e o PSG não aceite vender o Mbappé, é muito provável que o Mbappé saia e já assine um contrato com o Real Madrid no final desse ano, cara. E aí eles vão perder o Mbappé de graça, pessoal. É uma questão realmente muito difícil. O Mbappé ainda é um cara instável. Pode ser que ele decida que ele não quer mais continuar no PSG. Aí no dia seguinte ele decida que não quer mais ir pro Real, quer ir pra outro time. É uma loucura, rapaziada. É simplesmente uma loucura, cara. Ele tá tocando terror. Toda janela ele faz isso, né? É impressionante. E hoje ele ainda postou um super texto lá pro Lionel Messi, né? Parabéns, lenda Messi. Desejo a você o melhor dia possível com sua família e amigos. Obrigado pelos dois anos incríveis que passamos juntos em Paris. Aprendi muito com você como jogador, companheiro de equipe, adversário e homem. Só por isso eu sou grato e boa sorte em sua nova aventura. É... Nem parece que o Mbappé quis fazer o Messi de servo dele, né, cara? É... Nem parece que o Mbappé... Parece até que o Mbappé é um cara humildão, né, aqui com esse texto. Caraca, rapaziada. E esse daqui é uma loucura, ó. Real Madrid estudou o mercado. Suas metas de transferência atuais para o futuro de curto e longo prazo são Mbappé, Alfonso Davies e Arda Guller. Mano, se o Real Madrid consegue acrescentar nesse elenco que ele já tem Mbappé, Alfonso Davies e o Guller, cara, é assim, vai ficar um dos elencos mais completos do mundo, né? Vai ser uma das coisas mais bizarras. Mas se o Mbappé encaixa com o Vinícius Júnior, filho, esquece, né, maluco? Esquece, aí vai ser mais 10 títulos seguidos para o Real de Champions. Não tem o que fazer, mas é uma hipótese. Se o Mbappé encaixar com o Vinícius Júnior, ele não sabe se isso vai acontecer. Mas, assim, são dois monstros, né, dois dos melhores. Cara, vou falar, os três melhores jogadores do mundo para mim hoje em dia, tá? Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior. Dois deles vão para um time gigante, que é o Real Madrid. Assim, se encaixar mesmo, se o técnico souber utilizar ali, se tiver química, e o Mbappé não quiser começar com essa palhaçada aí de arrogância extrema, igual ele quis na última temporada no PSG, eu acho que ele, quando chegar no Real Madrid, vai abaixar a bola, tá? Eu acho que o Mbappé vai abaixar a bola. Vamos ver. Mas, enfim, essa é a questão para a próxima temporada, né? Isso, provavelmente isso vai acontecer. Aí o jornal Marca aqui também, né, pessoal, falou o seguinte, ó. Mbappé só aceita sair do PSG nessa janela se não for perder muito dinheiro. O atacante francês só aceitaria uma transferência que ele não perdesse os 150 milhões de euros que garantiu até junho de 2024. Se não for possível, o jogador vai optar por cumprir o seu contrato com o clube francês e sair de graça em 2020. Cara, na moral, o Mbappé, ele tá dando golpe em todo mundo aqui, cara. É, ele tá dando golpe, mano. Ele quer ter lá o bilhãozinho dele, né? E tá nem aí se vai deixar o PSG de graça ou não. Só quer ser feliz no Real Madrid e continuar com o dinheiro, né? É, e ele tá lá aproveitando as férias agora com o Camavinga, né? Tá lá em Marrocos aproveitando lá as suas férias. Deve estar com o Hakimi também, né, pessoal? Enfim, cara. Mas é isso aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Não sei o que vocês acharam aí da opinião da mídia francesa. Eles estão desesperados, né, cara? Porque vai sobrar só o Neymar lá e o Neymar vai ter que carregar o piano. E, cara, eles odeiam o Neymar. Dá pra ver isso claramente. Que a mídia, a torcida do PSG odeia o Neymar. Agora o Neymar é o último craque que restou lá no time do PSG, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu fico imaginando, imagina se o... Pensa só, se o Neymar, depois de fazer essa cirurgia, se recupera e não se machuca mais. É igual aconteceram nas últimas temporadas. Se o Ibapê sai, o time se encaixa com o Neymar sendo o principal. E avança e chega até numa final de Champions e quem sabe ganha o título. É uma loucura? É. Mas, não sei, né, rapaziada? Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. É nós, tamo junto. Um forte abraço, valeu e até o próximo.